e olha galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal aqui quem está falando é o antonio damião galera olha que maravilha eu estou aqui galera na praia do lago azul são simão goiás e olha quem chegou aqui galera uma sariema essa árvore aqui galera é uma sariema esse pássaro olha que linda quem não conhece galera é a sariema muito lindo galera compartilha o vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho e aproveita essa linda paisagem com essa sariema aqui na beira da praia do lago azul são simão goiás um abraço para todos vocês galera e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.